Uma história tão bonita quanto a de Oberdã Catani no Palmeiras realmente merecia ser imortalizada. Foi o que o ex-goleiro fez, lançando nessa semana sua biografia. Oberdã Catani, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, segura firme sua última grande obra. Não é uma bola nem uma bela defesa, mas a soma de tudo o que passou no futebol. O livro A Muralha Verde, lançado no Salão Nobre do Parque Antártica, descreve a trajetória do goleiro que mais atuou com a camisa do Verdão. Eu cheguei em 1940 aqui, maio de 1940. Portanto, são 64 anos que eu estou aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Entro em Palestra Itália durante um ano e meio. E eu joguei no Palestra Itália e depois veio a Sociedade Esportiva Palmeiras, em 20 de setembro de 1942, quando mudamos o nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu convivo com o Oberdã desde 1998 e a gente se encontra quase que uma vez por semana e estamos sempre conversando. E com isso eu fui ouvindo dele toda a história e eu fui criando uma imagem ao longo de todo esse tempo do que foi a carreira dele, embora eu não tenha vivido nessa época, eu nunca ouvi jogar, mas essa convivência me mostrou que a carreira dele foi realmente magnífica. O autógrafo no livro é feito com a mesma mão que socava a bola para fora da grande área quando o time adversário tentava marcar gol, através de um cruzamento. Oberdã conta em seu livro qual foi o melhor jogo de sua vida. O melhor jogo que nós tivemos, que eu guardo com muita recordação, foi o jogo contra o São Paulo em 1942, 20 de setembro de 1942, quando nós mudamos o nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque nós passamos um ano difícil, difícil mesmo, porque a colônia italiana, uma coisa ou outra, isso, aquilo, e a gente era muito criticado. Justamente, o São Paulo também teve, os diretores de São Paulo, teve uma parte que era contra, não queria que ficasse para essa Itália. Então, justamente, mudou no dia que nós vamos estrear contra o São Paulo, 20 de setembro de 1942. Esta lenda viva do futebol brasileiro, chamada Oberdã Catani, aos 85 anos, continua, sim, defendendo Palmeiras, não mais como goleiro, mas agora como um apaixonado torcedor. Eu me orgulho de dizer que fui caminhoneiro. Eu vim a trazer fruta aqui no mercado municipal no domingo. Eu encostava o caminho aqui na Avenida Matarazzo, antigamente chamava Avenida Galgal Branca, para ver o Palestra jogar, ver o Jurandir jogar. Eu gostava muito do Jurandir. E tudo que eu sou, fui um goleiro, eu devo muito a ele, que me instituou muito na minha carreira. Eu até brincava com a pessoa que eu trabalhava. Eu vou fazer um teste no Palestra aqui, e o Jurandir vai ser meu reserva. Brincando, aquele pensamento de moços, as coisas todas. Olha, coincidência, ele foi meu reserva na Seleção Brasileira, em 1945, em Santiago do Chile. Mas foi um goleiro extraordinário que eu teve o Palestra Itália. Eu sempre gostei dessas aventuras, viu? E vim fazer uma aventura aqui, graças a Deus, fui muito feliz. Felizmente, está mudando a mentalidade brasileira com relação a imortalizar os seus grandes ídolos. Nós tínhamos uma biografia muito pobre dos nossos grandes jogadores, e agora há essa preocupação, felizmente, no caso do Oberdã, ainda com o Oberdã vivo, para poder ver esse lançamento. E todo torcedor palmeirense deve prestar essa homenagem ao Oberdã, conhecendo a história desse maravilhoso jogador. Não vir jogar, obviamente, o Oberdã, mas ele está todo dia no Palmeiras. As pessoas que o viram jogar garantem que era um dos maiores goleiros do mundo. E deu azar de não ter podido disputar uma Copa do Mundo, porque exatamente no auge da carreira do Oberdã, as duas guerras mundiais impediram que as Copas do Mundo acontecessem. Mas parabéns pela iniciativa de se fazer um livro para o grande Oberdã. É, acho até que as maiores homenagens devem ser feitas quando a pessoa ainda está viva. Essas homenagens póstumas são válidas, mas não são tão interessantes quando a pessoa pode constatar em vida esse reconhecimento. Mudando agora de assunto, o Cruzeiro negociou o goleiro Gomes com o...